E aí diabizito, vem cá Vem cá, DBC, vem cá, DBC, vem cá Meu Deus Nossa, pergunta, pergunta É uma pergunta aqui pra vocês Fala pra mim, fala pra mim Ô, ô, vocês não tem favela não? Ô, DBC, a TAMU TIA é só na praça Que isso, pombo passa? Que que é essa daí, cara? É o Pudim, né? É, que isso? Vocês são na praça? Ô, 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 Pudim, sobrinha O negócio é que agora é a hora da revoadinha, entendeu? Sem trabalho E você tá solteiro ou namorado? Tô solteiro, tô solteiro Ah, por isso tá na praça, né, bandido? Ó a namorada dele, vou chegar no carro amanhã Ô, chatua Sai fora E aí, Mandra, com a DBC falando que tá com saudade ali, ó Ô, DBC, sabe o que é legal, DBC? Ele cospe no prato que ele já comeu É engraçado o que ele fala Engraçado o que ele fala Ah, o que ele disse? Deixa eu te pescar, tá aqui O que ele disse? Ah, o que ele disse? Ah, o que ele disse? Vixe, foi sem querer Mano, matou do invisível Vixe, eu ouvi Tia Rafa, eu não ouvi, eu tô cega Vixe Vixe Tia Rafa, eu não ouvi, eu tô cega Tia Rafa, eu não ouvi, eu tô cega Não dá desculpa, mulher, foi sem querer Rapaz, eu falei que o DBC falou que queria ter Betela Ficou até nervosa, meu amigo Já pode ter um beijado Não Meu Deus Ó, cara, tem como você ficar quieta aí? Não, gente, vou mandar aqui o Pix pra ele Eu saio o Pix dele Hum, gente O DBC, o DBC conseguiu no prato que comeu, Mandraka? Ô, obrigado, enquanto você ficar quieta aí, se calou Vixe, deixa eu sair daqui Ô, Rafinha, tá feio Tu com essa mochila, tá, Rafinha? Tá passando vergonha, tá, Rafinha? Rafinha, tá feio, tá, Rafinha? Vai criar vergonha na sua cara Isso aí na tua esposa Que bagulho feio, mano Usando paraquedas Tu já tem 30 anos na tua cara Vai criar vergonha na cara, ou, Melian? Olha, você viu? Ô, vovô, ô, vovô Ô, vovô Matou seu chafinho, ó, vovô Matou seu chafinho Pegou a brilholina lá na... Matou seu chafinho, né, seu filho Vovô, vovô, vem cá, vôvô Vamo lá no hospital atrás dele Acho que ele vai na favela Vem cá, vôvô Vamo começar aqui, vôvô 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 Calma, vôvô, vem cá, vôvô Senhora Vôvô, puta Vôvô, puta Vôvô 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 Vôvô, vai entrar na favela dos inimigos Dá, vem cá Oxi, oxi Ué, oxi Ué Oxi Entendi nada agora Vê, vem aqui, vem cá Não sei Vira o palachado, olha aí Que isso? Oi Como é que é isso? Ahn? 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 Hoje o menino vai pegar a denarinha ali A denarinha A denarinha Nossa, a Madraka acha que tava brava hoje A Madraka tava brava A Madraka tava brava, viu? Nossa Ela viu o DBZ em frente É, eu falei assim É, eu falei assim Ei, Madraka, a DBZ aqui é um TBT É o DBZ fora Ai, fora Ai, ai, tu pediu, ai, tu pediu Não, ai, ai, ela foi falar O DBZ é coveniente, cara O DBZ é coveniente, cara O DBZ é coveniente, não sei o que Será que dá pra achar a denarinha aqui? Não sei Não, só olha o que acontece na madrugada, cara Que isso? Tem um gatinha aqui na VK pra me namorar, não? Oi Oi Se não comer Tem Tem, eu Tem Oh, que? Não tem um gatinha na VK aqui pra me namorar, não? Não Ei, ei Tá um solteira aí, menina? Ela mesma Tá um solteira? Alguma solteira aí? Não Essa aqui tá Essa não é que tá Tá não, meu amor Tá solteira? Tá louca? Aham Ih, tá solteira? Cadê a solteira? Cadê a solteira? Cadê a solteira? As duas estão As duas Bora embora, Pudim Oh, meu Deus As duas solteiras Tá fora Eu vou pra um, tá louco? Ai Tá louca Vamos voltar lá Esse carro todo torto igual a você Carro volante errado Qual foi, cara? Compra o carro errado ainda Mas foram pra mim, será que foi pro hospital? Eu acho que foi adenalina, não? Nossa, mas minha barriga tá doendo O papo reto, Pudim Não Não Que coisa foi essa, meu? Não, mas o DBZ é sempre do lado da Mandaka, já notou? O DBZ é sempre do lado da Mandaka, né? Sempre do perto Você acha que eles gostam ainda de namorar? Eu acho que o fundo gosta Eu acho que no fundo gosta, né? Eu acho que o fundo gosta Eu também acho que no fundo gosta Ah, Mandaka tá na Mulan, tá? Ou não? Eu sei, tá Acho que não Será que ela tá solteira? Será que ela tá solteira? Será que ela tá solteira dela? Será que ela tá por aqui, será? Será que ela tá aqui? Vamos perguntar se ela tá na pista Vamos perguntar ela na pista E, Mandraka, o DBZ tá te chamando lá no hospital O Mandraka E tu tá me chamando aonde? Ixi, sai fora Ah, então É que eu falo do DBZ O DBZ queria falar contigo, cara Que é nada Ele tá morto essas horas O DBZ tá fedendo já Ele visita ela no hospital lá, minha amiga Falou, cadê aquela Mandraka que eu vou passar ela Ele tá puto contigo, viu? Ele tá puto contigo Deixa ele Deixa ele Vai te caçar Que é essa criancinha Sai, fora a biscoiteira Vai pra lá, não chamei não, Rafa Biscoiteira Oxente Ué, é a Rafinha Tô oxigenada Vai usar mochila de tropa lá na Capulés do judo É a vergonha 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 Vai, Rafinha Vai, Rafinha Vai pro chão também Calma Cadê a Rafinha É a Rafa, Rafa, a nossa Rafa É, você acredita Rafinha pão de mel com mochila de... Não, e com mochila e com paraquedas de tropinha online Que país é aquele Eu me conheço Sei lá, que carnice é aquela Acho que é... Eslováquia Eslováquia Toma, arruma a da mandraka pro DBZ O que você acha? Vamos, vamos falar a mandraka tá afim dele Vamos, vamos falar que a mandraka tá afim dele Que ela falou se ele quisesse, ela queria Bora, bora, bora Bora Ele já tá de pé, vou falar que a mandraka tá afim dele Aê alemão, fila da mãe Onde é que você tá, mano? Tem um bagulho pra te contar, rapaz Ah não, velho, que tu tá quebrando o meu carro aqui no hospital Aê tio, corre, mano Dá right Va no hospital aí Daí, aí, aí É isso que não pode É isso que não pode É isso que não pode Capo reto, mano Aê pudim Bora, pudim Que ele está chegando Aê cobraba Aê cobraba Aê cobraba Aê cobraba Aê cobraba Espero que você ali Ai talvez você fique lá A gente vai donar Então então... . De que o que? Não, que a gente chegou lá e viu que a Mandraka tá falando sobre ele com as meninas, olha lá pra lá. Tá, e que a Mandraka queria um TVT com ele? Não, que ela falou que apesar de tudo ela acha que ele e o cara é gente boa e se fosse pra voltar um dia ela voltaria, vamos fazer? Pronto, pronto, tá bom. Pronto, isso. Vê o que ele fala. Espera que ele tá voltando. Porque se nós chegar falando que ela quer voltar com ele, ele vai se... é piada. Ele vai desconfiar, né? É, aí tu fala tipo assim, tipo meio romântica assim, aí fala... Ah, ela tava falando bem de você lá na praça, falou que o relacionamento de vocês foi muito bom enquanto durou... E se ele cair no papo e falar que gosta dela ainda, coitado? Aí lascou. E tá vindo de jegue? Deve tá, olha aí, olha aí. Ó, vem correndo, fala fofoca, vem correndo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Escuta, parça. O que eu podia ouvir lá na praça? A mandaca tava... Escuta aí, escuta aí, escuta aí. Você machucou aí, porra? A mandaca tava falando de ti, por... Paz, menina lá da praça, tava bem assim, ó. E o Bequim chegando de carro devagarzinho, ela falou assim... Ah, apesar de tudo, o ZBZ é um cara bacana, pô. Daí a menina perguntou se ela voltaria com você, daí ela falou... Ah, não posso falar sobre o futuro, mas se rolasse eu voltava. O que eu acho é isso? O que eu acho? Tempizinho. Loucura. Não, calma aí. Eu vou cair ela também. Eu vou cair ela também. Eu vou te encontrar, irmão. Fala, chama ela aqui, vamos tirar a língua aqui fora. Faz essa história aqui. Bafinho, eu escutei tu aqui falando assim... Terminando a becar solteira, chama a minha amigâninha aqui, rapidinho. Pode chamar, amigo, nós terminamos. Pode chamar, nós vamos chamar a mamaca. O ZBZ falou que tá vindo um TBT fora, você tá aqui no hospital. O, 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 o... Molecão, eu vou te dar ele uma. Filho da puta. Moleque, tu vai te causar a história, moleque. Ela falou que tá vindo. Ela falou que tá vindo. Falou que ia pegar até a moto mais rápida que tinha. O ZBZ tá querendo TBT contigo aqui no hospital, mano. que que tu acha sai fora sai fora não quero essa carne longe de mim foi um tiro na cabeça dela sai fora tu vai vir aqui no hospital ele tá doido ele tá doido pra te ver não quer não por que que tu não quer o cara falou que é um tbt contigo tu tá rejeitando ela falou que aceita ela falou que aceita ela já chegou já que velocidade é essa minha amiga não acho que é aquela eu vou ligar pra ela eu vou ligar que história é essa mas meio que cê tá solteiro acontecimentos da vida não é não putinho mas já sabe por que que tá solteiro eu vou falar porque mês que vem vai vir pra São Paulo o bagulho inteiro eu vou é ser bandido aí agora a loira do Jaga tá me ligando eu não conto 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 por que que cê tá ligando pra minha amiga poxa tu é amiga da mandraka agora é poxa coragem e que que tu quer ligar pra mim poxa que você tá ligando pra ela e por que que tu me botou em grupo de chá de revelação ah era do meu filho você nem foi né procurar o que fazer poxa você é bandido eu sou caraca vem cá a gente é amigo de muita longa data pra você presenciar esse momento eu tentei te ligar tu nem me responder eu falei vou nada sai fora ah não é porque tava é como fala quando não toca pra mim silenciou sei lá modo negócio assim pode crer ah mas era isso pô tinha me puxar ontem eu achei que cê ia brotar ah não fui nem convidado direito me tacaram no grupo de cháu claro que foi ah sai fora mano até a menina do joga aqui tá me ligando o parça o que? ela que é tu ela que é tu vindo colindo sai fora te dá uma proposta te dá uma proposta cara te dá uma proposta te dá uma proposta aqui proposta de que fala fala que proposta é essa me derrubaram me derrubaram deixa eu te atualizar meu filho nasceu hoje caraca eu tomei um prensado aqui agora teu filho nasceu hoje mas é que cê tá rindo não as meninas que empurrou aqui também teu filho nasceu hoje nasceu hoje você tem que conhecer ele amanhã fechou? qual o nome dele? Marcola Marcola? Marcola Psico que isso? qual a cor do cabelo dele? lourinho igual eu né? lourinho igual o cara moreno igual o pai cor de mel são mais lindas mas só chora e fala malar papai fala ainda não? ah fala só o básico é só só chora não amanhã nós nós se encontra então pra fazer esse encontro sai fora mano sai fora olha o TBT aqui DVC sai fora olha o TBT na velocidade da luz o Loiro amanhã nós se combina de fazer isso aí fechou? fechou fechou caraca veio de maquilare pra ver o amigo veio de maquilare pra ver o amigo aí aí mandra que história é isso aí que o oi 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 sai fora sai fora também sei quem é o Haçã fora oxi comigo ah o Hélio e o Haçã isso sim tem que as vezes o Haçã fala pra eles fala pra eles fala pra eles fala pra eles fala aí Haçã tá bom aí Haçã E aí vovô, tu quer pai aí do raçãzinho aí, que eu apoia? E aí vovô, como a gente tá feliz? Não, não, calma aí, terminou aqui, não vou te botar de novo, não sei que você gostou, calma não vou te botar de novo. Ela quer um MJ pra essa papo. Ela quer um MJ. Combate-me não. Ela falou que gosta. Gosta o árabe. Ela gosta do árabe? Ela gosta da espirra. O árabe é foda. O árabe é foda. Ele foi aqui no put, tá vendo? Ah, o MJ tá aqui. É, caralho. Ai, MJ. Ele fica jogando dela pra cima dos outros. Quando fala dele, ele não gosta. O MJ? Vai colocar pra cima. Ah, vai pro Twitter? Eu tô suave. Um feito outro. Um feito outro aí, ó. Um feito outro. Raçãzinho e Caroline. Graças a Deus. O Raçã hoje é amanhã 2x7. Mandaka muda até o tom. O Raçã. O Raçã. Muda até a história. Que história é a séis que tá querendo TBT, pai? Quero saber. Que os caras fãs falam na próxima geral. Ih, que eu gosto. Foi a Pudinho que falou. Ih, você falou mesmo? Eu ouvi? Sim. Sim. Falei, ó. Criança não mente. Se a Pudinho falou, ela falou. Não, não. Que a Katia não fala que eu não falei. Que ela tá falando que eu falei. Eu falei, então. Ih, assumiu. Tá querendo. E pro TBT? Ixi, ele tá querendo TBT, Mandraka. Ixi. Tá querendo. Ixi. Beija. 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 Ele tá querendo. Ela também. Tá querendo, Mandraka. Vai aceitar, Mandraka. Na verdade, o DBZ tem que aceitar, né? A gente é amigo agora. Quem é essa menina? É o BK quem? É a Hope. Nossa, os dois. Os dois deles na sua frente, cara. O quê? Calma. E de quem ainda? Hope? Ué, mas... Contigo? Sai, fora. Ele me matou. Eu não lembro dele, não. Ele me matou. Matou porque tá viva. Que isso? É, que isso? Se matou porque tá viva? É o Dalk Dad? Gente, o que é isso? Estou descoçando assim. Que isso, meu amor? Que isso? Vem cá, filho. É o quê? O assunto aqui é você e você. Ó, o assunto aqui é as três pessoas que mais tem filho na cidade. Eu tenho cinco. Vocês têm quantos? E quem só tem cinco filhos? Eu tenho bastante. Ué, pequenininho, eu tenho quatro. E o incubador, né? É o incubador. Três é só meu. Três é só meu. Ô pai, ô pai, ô. Ô, o BBC, a Mandrake e a Petrícia. Mais um, tu ganha um cupom vale perder. Sai fora. Ei, Pepe. Eu fui o PD mais difícil que o B que já deu. Quatro ex juntos. O quê? O que mais doeu? No coração da fera. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Não, tá bom. Sai fora. A Mandrake já pegou todos os três ali. Você precisa ver, né? Ixi, passa o rodo em geral, é? Eita. Você tá falando lá o Cidade Alta que te pegaria? Pegadora. O que? O DBZ. Vixi, o DBZ, ó lá, a DBZ. Eu? Eu não, a Petrícia. Eeee, então, vai maluco. DBZ. A Petrícia é da idade do vovô. Os dois dá certo, porra. É, mas é amiga, a Pepe é amiga, não é não, Pepe, agora o vovô, que namorado, eu tô solteiro, cara? Esquece, ele é nosso, tu me empurrou ali, eu não curto não, é verdade, não é mentira não, filha, é verdade, tá doido, a Rope já tá toda interessada, né, Rope, da linha, sai fora, Rope, nosso caso é no máximo um beijinho, Rope, nada mais, não vai querer se envolver comigo não, no máximo um beijo na praga, não, agora não, quero escolher a pessoa perfeita. é porque talvez a Madraga queira ter um TBT entendeu vai ter um momento certo o bequinho deixa eu te apresentar a minha amiga roupzinha a camisa do bobo tá escrito ppd a minha amiga roupzinha eu tirei uma coisa ela faz tudo completo com barulhinho o pudim eu tirei em frente o que é esse nome qual nome a camisa do bobo tava escrito seu nome a camisa do bobo ele tirou a minha filha ele assistia minhas lives pra me matar porra nossa esse aqui não pode esse aqui não pode esse aqui não pode o vovô deixa de falar tá com saudade vem dormir pudim tá com saudade ai pudim tava de dormir não pudim ah ok o pp meu amor tô ai a voz dele triste ele tá vendo ele é idiota ele é idiota ai meu deus vou pegar a roupa livre meu amor vai lá vai lá vai lá tu ainda é mãe do ti que é o Madraga ok ele me chama de mãe né não sei se ainda é só mulher e o texugo o texugo é mais alto que tudo mano chama todo mundo a bichona é incubadora tem mais de 10 filhos hahaha caraca bequim tu já tem quantos filhos já tem quantos filhos já tem quantos filhos já foi essa não tem mais quantos filhos que tem não tem bastante tem bastante ai conta ai não tem como contar não gente é bastante não cabe nos dedos nem se a gente tá não mas que nasceu quem sabe quantos filhos que é isso não que nasceu de mim é 4 ai o resto eu fico adotando né gente enfim com paixão o próximo tá querendo dizer que os adotados são o resto que tu não sabe não não você tá entendendo errado fez o L fez o L fez o L fez o L lacrou lacrou e falou que os outros são adotados resto que ela não sabe a quantidade negativo né eu sou o que ela mais gosta que o único que ela lembra tá vendo gente gente olha aí tá discórdia só o texugo aqui pra fazer discórdia completa tchau 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 e eu vou chamar todo mundo de mãe filha ele falou que é filho seu e da Itália sai fora é só meu se ele quiser ele falou que é da Itália também não é não já conversei com ele já já teve um aviso prédio ele é é o BK Verso é o BK Verso BK Verso é essa camisa aqui tava escrito PP ó ele tirou rapidinho e ficou sem camisa é Pepe Pepe não Pepe 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 vovô 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 você tá se escando ali é fez até uma homenagem vovô é fez uma homenagem pra garantir uma homenagem né eu tô com choro mas não vou dar uma homenagem é ué cadê o cadê o amigo e aí mano você atendeu o telefone né e aí e aí tu veio de mim e aí eu vim porque a Manu me ligou você tá falando do meu nome não e aí alô não é é mentira ele tá doido ué ele fala ele fala assim né ué vixe você vai gostar é tá observando, tá observando, tá observando, tá observando, tá observando, tá observando, beijando como o cara fala, eita mãe, mãe, tá dirigindo pra você ligar o farol, não? é, chique ela até escondeu, filho, cê viu? cara, o que que é isso? o que que é isso, mano? tá normal não, tá normal não tem criança, criança, criança que barulho foi esse, mano? dbz, tá bem? a gente pode estralar ele virou muito rápido essa foi boa, essa foi boa, não vou negar nunca mais que ela tira o braço vai andar assim tô sentindo um clima, hein, Jujuba, o que que tu acha? o que que suai? o que que suai? Não, não! Sai! Quem é seu amor? É! Aí vai dar interpretação, né? Fai feo dar botar a gente de lado, hein? É foda, mano... Você nem pede cachorro, tamanho... Prosta... Prosta! 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 Sai fora, mano! Faz que é idioticidade! Falada! Pô, dá um pulmão aí, ó! Fas que é um camandreca! Fas que é um camandreca! Ixi, você é louco? O que é, gente? Doido com a chavinha. O que, o que, o que? Ixi, ficou interessado, olha lá. Quer saber o que é? Mostra pra ela. Não vê que esse bagulho me soa de mim, não. O que é, o que é? Não, 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 não. Aqui não, Peter, aqui não. Que merdinha, vem no meu colinho, merdinha. Oi. Para aí, eu tô com 200 mil na conta, apenas. Só toma a toma de ladinho, Tico. Tu é doido. Eu vou te vender um negócio lá, tu não quer. Mas você quer mil, cara? Queria cinco só? Só cinco, pô. Sai, vovô, vai caminhelando aí. Cinco, cinquenta mil. Fiz com teu pai, foi o garrafo dele. Lisão, meu anjo. Oi, pai, olho. Oi, meu anjo. Opa. Você não dói pra te chamar Andraka mais, não? É sim, só né. Opa, Andraka, desculpa. Oi, minha vida. Desculpa. Eu amo a vida, você. Becos, Becos. Fala. Pegar a visão. É. Filha da... Eu tô filha bolada caçada. Tu quer assim, tu quer, velho. Mano, se os dois... Se Jagatá e... E a TBX tivessem no mesmo lado aí, eu ia... Mas... Já que sei lá, não sei quem é pior, mas... Pra comércio. Perguntei, MJ, a gente passou estresse com a TBX, MJ? Suave. Foi suave, filho. Você tinha que ver. Foi gargalhada. Eu tô de boa, viu? É engraçado pegar eles na pista, né? Que os caras ficam tudo perdidos. Ah, não, velho. O Jagatá deu QTA. O MT deu QTA. Os caras tudo deu QTA. O Chibau deu QTA. Ah, não, velho. Aí é foda. Ô, me dá uma roda aí alguém? Chega aqui. Chega aqui na janela. Tô sem... Tô sem garrafinha, velho. Peraí que eu acho que... Peraí. É a Juju aqui? É a Juju? Hein, Juju. Chega aí, chega aí. Tu... Tu tá com o bagulho aí? Então, dá um probleminha. Tá com nenhum não? Que a gente tá sem nenhum. Que usaram tudo. Ai, é foda. Se eu tiver, eu tenho 10 no máximo ali. Hum... Quer me arrumar esses 10 então? No aluguel da moto? Pode ser, pô. Arruma 20, pô. Faz a boa. Mas aí eu não vou ter pra eu correr. 15? Eu só tenho 20. Aí eu vou ficar com 10. O outro de coisa 10. O que que tu acha? Hum... Suave, busca lá então. Que eu já tô... Já pego a moto aqui no hospital. Suave? Vem cá, já que tu vai pegar aqui embaixo. Vamos lá. Deixa eu dar pro chão. Olha, eu até tinha 15. Eu tinha 25. Só que é uma draca que eu ia comprar 5. Ah, mano. Pera aí. Ixi. Putz. Pior que meu moto tá fora da garagem agora. Mano, eu tenho um Jetta que é muito bom. Não. Não tem também. Ah, deixa aí. Deixa abaixo. Mas quer me vender os 10? Quer me vender os 10? Eu compro. 10 a quanto? 10? Hã? 10 a 10? Não, 8 mil. Aí é 80 eu tenho. Não, 10 a 10. Não, pô, ué. 8 mil acima de 30. Ah, então me vende 30 que eu pago 8 mil. Não, não tem. Passa a 8 aí, pô. Faz a 8? Ah, não é. Tá. Pega aqui. Pega aqui. Qual é teu pix? Qual é teu pix? 413. Ai, galera. Minha barriga tá doendo. Vou ver se alguém tem moto aqui. Tá, visão. Valeu. Valeu. Tô agora. Eu meti, BBZ. Fala só isso. Meti o quê? Você não tava falando ela? Coisa boa? Eu? É, ele acabou de me chamar de cachorro aqui. Eu sei que o BBZ bateu a cabeça aí. Quando ele levantou, ele falou. É claro que eu vou lembrar da Mandraka sempre. Fala isso aí. Foi, não foi, vovô? Uhum. Foi, não é? Ó, Mandraka, ele falou assim, ó. Já que o namoro normal deu errado, ele tá pensando o Tizal, você, ele e o seu amigo. Tizal, amigo. Bequinho. Quem sai fora? Quem sai fora? Quem sai fora? Quem sai fora? Fizou uma Mandraka. 100 mil pra mim aí no Pix. Não era 50? O quê? 50 mil, gata. Não é 50? É. 100 mil. Mandar 50. Qual é o seu Pix? É. 413. Ó, eu que não peço. 413. Eu tô aqui quietinha. Eu já tenho 4 anos, sem nada não. Pronto. Não sabe nada não, né? Paga pra alguém fazer, porque... Minha barriga cheia tá doendo, mano. Pra correr. Vai perder os... Não vou nada, eu sou P1, filha do Caridade. É, sim, você não pode terminar a corrida do HP, que é mais pequeno que existe. Filha do Hariel. Vocês acreditam que eu vendi pra ela? Eu tive que comprar de volta, que ela não conseguiu terminar a corrida. Foi, gente. Comprei 10 e eu não consegui terminar, não tive que vender de volta meus tickets. É, triste. Que tristeza. Mas vamos lá, voltar ao assunto da roda. Vamos lá. Não, não. Que roda? A sua roda? Fala aí, Pudim. 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 Diga aí pra ela aí, o que que é a questão aí que tu queria tratar com os dois? Não, Mandaka. A questão é a seguinte, você não tirou o nome dele à boca, ele não tirou o nome da boca. É. Sim, criança não mente. Mandaka não mente. Não, eu não, eu nem falo. Eu mal falo do Hassan do Hassan. Do Hassan. Do Hassan. Do Hassan. eu não vou chamar ele de raça o amor interno vocês, mal resolvido o amor interno mal resolvido não, foi resolvido bem resolvido, né Rafa? aham esse arranha dele não pareceu tão... é... não senti firmeza também esse arranha dele foi meio triste eu acho que tem pontos ainda serem resolvidos tem muita coisa solta tem mesmo aí ó, ela falou tem mesmo aí ó tá tudo certo, a gente é amigo agora esse crochê não fechou, hein um dos dois não tá feliz até para céu, eu tô sentindo eu tô de boa é uma sensitiva tua? ó, quando fica assim, ah eu tô tranquilo isso não sei o que é porque tem alguma coisa pra se resolver que quer voltar? é... ó lá essa negação toda aí tá bem demais eu acho e aí pudim você acha que eles não deviam sentar em algum lugar e conversar? não dois dbz? pega lá no... tem até três pô tem até três tem três, tem três igual agora a gente é tá virando... tá virando jibi tá virando jibi é, best friends forever é, só o whatsapp né, madrugada é, bloqueado bloquear deve ser só nas fotinhos né pude pior que é mesmo? não pior que é mesmo eu esqueci de desbloquear no whatsapp vixi pudim você desbloquearia ele hoje? de coisa mal resolvida hein pudim agora tá mal resolvido, desbloqueou? ô pudim, puxa não tô te entendendo não, nós lhe entendemos mandaka, o mundo começou a dar errado, você exterminou tudo deu errado mamô a única coisa que deu certo foi eu foi minha vinda pra ligar vocês o resto deu errado o resto deu errado então o nosso sonho o hype é você voltar com o dbz e terminar com aquele gritador e terminar o grita muito não, não, não ué, tu tá namorando ou mandraka? tu é filha do tliseu ah tá a filha desse cara aqui tava falando com a menina cara ah não, não, eu só tinha uma grande só o casal ela era minha filha, mas ai foi viajar, subiu a cabeça tu tem que parar de acabar com a estuta né porque aquela festa lá que tu acabou quando o pai dela, quando o pai dela foi embora que? cala a boca aí é o que que cê falou pra jim? tá vendo ele falou mal eu a minha filha não é? tu tá falando mal de mim aí também e é um índio, é pudim eu falando mal você, meu amor fala minha cara sim, meu amor falam do meu passado deixa meu passado no passado o passado fica lá agora o que importa é o presente agora o que importa é o presente agora o seu presente é o futuro o raçã o casal o casal maçã voltou que maçã? fala que é o dbz 2.0 que é diferente do passado, entendeu? a maçã apodreceu, apodreceu não tem mais nada virou a vida não, amor a maçã apodreceu nas outras pode mudar pode mudar pode me levar porraço cadê? qual que é o dbz? caralho achei que você... tá eu tô criando meu dbz entra na rádio olha lá, olha lá tem várias tem que ver bequinho na cidade tem uns... 10 não, bequinho não sacoalha uma árvore oi, eu encontrei esse dia zoom sabe qual é o nome dele? Thiago Neves gente, igualzinho Thiago Neves aham, Thiago Neves é o nome dele encontrou aonde? Basile? o que é isso? o filme? ai foda sai sai fora tu não tava arrumando pro dbz agora tu quer problema pra mim? qual foi, cara? ai, gente ai, bequinho ué, ela falou o Thiago Neves o que é isso? o filme? não eu preciso de uma praça chamando Thiago Neves se depois você quiser que eu devolvo ó, gente, aí assim eu comprei, né eu comprei por 10 mil os tickets eu vendo por 15 aqui eu acho a mandaca gosta do Matheus Jesus, viu? a página é 5 mil o que é o Matheus Jesus? não o Capitão Nascimento o Capitão Nascimento o Capitão Nascimento o Capitão Nascimento a lendária ah não, mano, o melhor até agora foi o vovô com a camisa escrito Pepe papo reto ai, ó tá em homenageio também, ó filho do... do Pepe olha aí, ó, o nome da blusa que tá voando do Pepe, mano ele rapidinho tirou, mano ficou que tá com ela ali na voz ai, eu tô sola a權se fui com a camisa minha barriga doeu papo reto e ai, bequinha já voltou aqui a minha? cadê a Molana? numha, volta sai fora Tá marmurada, tá marmurada ela! Não, vai ser, ué, tô perguntando! Tá marmurada! É isso aí que não pode, tá vendo? Hum, cala a boca! Machucou, machucou o coração vim dela! Não, caiu meu amorzinho! Ah, você tá um Lucão ainda? Não! Ué, mas eu gosto dele! Ué, meu amigo! E você não gosta ele ou DBC? Usei! Hum? Pudim? Você tá bem? Não! Pudim tá sabendo demais, hein, Pudim! Não, tá muito esperta! Pudim, já dá pra fazer um programa de TV aqui, tá? Diferença com ex? Imagina, do nada sai o pai do mar, depois o DBC, depois o Lucão... Não, o bequinho também perdeu, eu não lembro! Eita! E queria lembrar? Então você quer apagar o bequinho da sua história? Ou quer apagar a história? Não, cala! E tu, DBC? Fala do seu pacoteinho ruim pra gente! Tchau do seu pacoteinho ruim pra gente, sem seguir a cabeça do meu concluir! A gente tem que ser eu! O passar dele tá rondando esse daqui... Como é que você lembra? Como é que você lembra dessa situação? Acho que 15 minutos antes, ó filho! Tá tirando? É verdade, tem um ponto, tá? Tem um ponto! É verdade, que o Rian lembra das coisas até hoje, então... Viu? Aí com a máscara de palhaço, bequinho passando, subindo E daí vem ele calar de bucha, sentado em cima dos buzão lá Dbz fazendo... Dbz, juntamente com Rian fazendo rosinho índio famoso por 20 meses Dbz, posso perguntar uma coisa? Aqui na roda Não, não vou levantar na minha situação não Não, gente, não, hoje a gente tá conversando Posso perguntar uma coisa? Você vai ser sincero Não, não Se o Beca te desse uma chance na Turquia, você voltaria pra Turquia? Atualmente? Sim Não, porque eu tenho na família E se não tiver? Aí eu tenho Sim Eu acho que já é o momento, bequinho Eu ainda acho que o Dbz e o Velhk volta pra Turquia Mesmo estando na tramontina, madraca? Acho, acho que sim, acho que um dia ele volta Bikin, você contrataria eu e o Velhk? E você, madraca? Eu contrataria a Turquia? Contrataria novamente? Não Por que isso, madraca? Só se você assinasse um... Contrato anti-golpe Anti-golpe? Mas não ia dar pd, ele sabe disso Ele sabe disso Ele sabe Ele sabe Não, e ele realmente queria que você iria dar o golpe nele Tenamente que você iria dar o golpe nele Eu não ia dar o golpe nele Parça, eu vou falar real Vou falar real Por exemplo, ele tá aqui Ele viajou Ele viajou 3 dias pra polícia lá Ele afastou Ele afastou da gente 3 dias Da polícia Mano, se eu fosse aproveitar alguma coisa seria naquele momento, parça Ele tá se explicando, tá? Bequinho Gabi, hoje me caguetou tudo Não adianta mentir Não achei Eu juro por Deus É pior que eu acho que a DBZ toma meio de tabelinha DBZ vai ficar o quadro Tá, ô DBZ Responde sério agora Responde sério pra nós A Budi vai chutar o balde agora Você tá com saudade da Trambica? Nossa, que demais Ele já vem com saudade Essa é a louca com saudade da Trambica Ele falou que foi a melhor ex dele Que ele matou Tu namorou com a Trambica, DBZ? Tu namorou com a Trambica? Porra, foi a primeira namorada que eu tive mano Ela foi pro desmanche, lavagem Era Trambizê Foi a bolachão pra mãe, não foi não, DBZ? A bolachão foi só lança Só lança Só lança Trambizê Trambizê Como é que era o chip? Trambizê Não, acho que nem existia chip assim não Não existia chip essa época não? Não existia não Eu vou votar, vou subir a hashtag Trambizê volta Trambizê Não, mas ela não votou não Ela fazia uns bagulho aí, mano Podia? Oi? Tá me empurrando, meu amor Ei, meu amor, eu li Veja no negócio aí, mano Passava pra mim Ó, ó Ó, ó Pena Um rato relíquia Tu fica esperto aí Ah não, velho Esse bicho com bucho de cerveja que sai fora o ratinho Ó o tamanho da barriga dele, DBZ Pega a visão O tamanho da barriga desse bicho, mano Tá com o verme Tá com o verme Caragus Tá com o verme Tá com o verme Não, não. Tá com o verme Não, não faz ponto, vic Nebraska Tá com o verme Tá com o verme Tá precisando soltar um copo ou ratinho ? Bando da barriga do homи Tá com silicone bidding mais roupa ratinho olha roupinha de dormir que bonitinho pijaminha olha o bichão tem bunda tem barriga tem coxa eu acho que eu vou botar o cidade alta aqui ninguém dá bola eu que isso que isso pudim ninguém tá dando mal pra você pudim não eu cheguei aqui tiraram meu carrinho o dinheiro moral roupa que eu sou mulher também pudim fiquei sabendo até que tu já tava usando o juliette azul por aí já é porra nativa já é nativa é bom joe arrevoar ratinho tá igual a sua coxinha para eles tem mais que é desse filho tem um monte não dá não não dá não não é se trocar no porta-mala do carro aí o vovô no meio de todo mundo aqui tirou a camisa a calça da pp tchau ficou sem peito que eu fiquei sabendo pudim o biquinho não pode na minha que eu vou começar a falar aqui também e isso é um presente para o que é que tu deu de presente para a itália mas ele é bonitinho olha a roupinha dele olha que bonita depende que você deu para ela eu dei um presente para ela que tem capacidade que lembra você o que é que tu deu para ela se tu levar na esportiva eu falo se não eu falo e chatinho se eu vou fazer um combinado então se eu levar na esportiva não acontece nada contigo se eu levar se eu levar a sério eu te dou um tecão pode ser eu acho que eu tô sem arma aqui eu acho que a pula tem que falar mais coisa aí do casal eu falei pô de mim e eu falo ratinho vem cá ratinho vem cá ratinho não eu eu só quero saber também alugando para queimar o fim dos outros e nenhum carrinho o meu a minha galagem e o bequinho se liga então eu vou dormir viu eu não precisava fazer hora do nada não eu já olhei que deu uma olhadinha que 12 meu amor a outra ali tá a polícia vai dormir né a polícia vai dormir agora fechou não gente eu tô me divertindo muito eu tô me sentindo muito solta aqui acabou não precisa mais dar conteúdo é né é isso podinho tamo junto ela tava usando o dbz de conteúdo aí para ela tá certo podinho tá certo podinho tá certo podinho vai estar o twitter todo comentando a volta o maçã vai nada maçã vai estar o canal equipe mandata voltando em o bbz ó ela vira um índio ela vira um índio isso a mogana já deve ter equipado uma hora dessa e ainda coloca uma frase sem contexto não coloca uma frase sem contexto eita farpa você ouviu? você ouviu? você ouviu? não eu não tô farpando estou falando a verdade vai doma eu não vou partir tu que a mogana hoje me defendeu tu então fica bem quietinho não eu gosto da morgana minha amiga gente que não gosta da bbz ali ó eita não gosta ela não gosta de nito ela não pode nem falar o nome da sua tropa né na verdade eu nunca proibi ela de falar o nome tá ligado ela que parou né ela nem fala ela fala aquela tropa aquelas tropas sério eles proibiram 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 o Mustangzinho pra você meu amor o nito e o carrinho só duas coisas aí o meu sonho só duas né meu amor eu não consegui tirar o dinheiro do banco lá do ratinho o ratinho o calote do toque passou na doer minha vida ô meu amor te amo vida viu viu não o ratinho você não dá dinheiro pra sua vida não ratinho você não dá dinheiro pra sua vida não não o ratinho não o ratinho tudo está terminando eu vou sair na bebida valeu 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 O que? A Thalinha? A Thalinha? A Thalinha! Pode ser a minha! Oi gente, vou dormir! Vai botar assim, depois manda foto aqui Tá bom, vou mandar um podcast lá Vai lá então, beijo EDBZ, mamãe Dois minutinhos já tá indo Ó, manda que a noite pelo E e o Kona EDBZ, sai no chão do camandrata? Que foi? Sai no chão do camandrata Gente, tá batendo o som aí É, eu vou aí também O amigo bonezinho, o carro junto é nóis É eu É eu Matizinho Bora bonezinho Pra me te dar uma sugada Consegue segurar minha moto aí, Zenon? Segurar na tua pomba? Não, isso? Vou pegar um trato, vou pegar um trato Não tem, não tem Médico não Poxa, que porra é essa, meu irmão? Ué, cadê a mandaca? O que, meu irmão? Poxa, o ratinho ficou do nada, vai O ratinho tem uma briga nessa arrega, velho O ratinho tem uma briga nessa arrega, velho O uou, 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 uou Não sei, mano Ou eu ou os caras, entendeu? Vai ter que fazer a reunião Aí eu vou lançar, eu vou lançar os caras pra vocês Aí já fica o trio aí, entendeu? É? Você não quer a Tramonquinha em ação, não? Sai, foda Não, se for, se for entre vocês e o Jagatá, eu prefiro vocês Mas, entre, entre BX e Jagatá, eu já não Ele ama, ele ama, ele ama Ele ama, ele ama Já não tem quem, quem escolher, tá ligado? Bora, Banese, maluco Tem número aí não, Zenon? Os caras vão um pouco pra Ticket Número, tem, tem uns aqui, né? Tá pra, na verdade Vou ver Visão, visão, Fefe Não tenta contra a Turquia Contra a Turquia Nós é uma família